Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa comum, como todas as outras, mas tem horas que algumas coisas assim na minha cabeça me deixam assim um pouco atordoado. Eu vou falar pra vocês, faz uma semana hoje que o meu cachorrinho faleceu, né? Morreu bruscamente, assim, repentinamente, né? Então, há uma semana atrás, eu tive o baque da morte dele, né? Agora, eu vou contar pra vocês uma coisa. Que eu ficava sentindo todas as vezes que eu saía pros passeios com eles, entendeu? Todas as vezes, quando eu saía pra passear com eles, de noite, quando eu colocava minha cabeça num travesseiro, vinha algumas impressões, assim, na minha cabeça de eu saindo pro passeio com os cachorros. E eu ficava, assim, pensando, meu Deus, por que que eu fico tão impressionado, assim, quando eu saio pra passear com os cachorros, né? Porque eu ficava com medo de cobra pegar eles ali no páscoa que a gente saía, né? Então, aí eu ficava me perguntando, assim, será que eu tô com medo de cobra? Será que eu tenho medo de cobra pegar eles, né? E eu ficava, assim, muito pensativo, sabe? Assim, de noite, quando eu tava dormindo, dias depois de voltar desses passeios com eles, vinham os passeios, assim, na minha cabeça e eu ficava muito, assim, muito impressionado. Aí aconteceu da morte do meu cachorrinho ser, assim, desse jeito. Gente, muitas coisas, assim, passaram pela minha cabeça. E só depois, agora, eu consigo entender que talvez já tenha sido um aviso, né? Que algumas coisas ruins iriam acontecer, né? E eu ficava imaginando que... Será que uma cobra ia pegar eles? Ficava vindo flash, assim, na minha cabeça, sabe? Dos meus passeios com eles. Antes disso acontecer, certo? Parece um aviso, assim, sabe? E eu não conseguia decifrar. Por que que eu ficava tão impressionado, assim, desse jeito? É uma coisa de louco, né? Gente, eu não sei, não, mas o remédio lá, o Nexgard, não fez muito efeito no Vegas, não? Ou ele demora a fazer efeito porque o Vegas tá se coçando até agora? Enfim, e já tomou o remédio faz quatro dias. Será que é normal? Por que será que ele fica se coçando, assim, resquícios dos carrapatos, das coisas? Não sei, né, gente? Mas o Nexgard também é caro. Enfim, gente. Então, isso acontecia comigo pós passeios com os cachorros, entendeu? Mas, uma coisa também que fica muito, assim, na minha cabeça, foi a dona dele. A dona dele, certo? A dona dele, assim, dona da mãe dele, do cachorrinho, né? Que eu peguei ele com ela. Ela tinha anunciado que queria dar aos cachorrinhos, que a cachorra dela já tinha parido, né? E eu, então, fui atrás. E aí, gente, essa dona dessa cachorra, que era a mãe dele, ela não me procurou depois pra nada. Não quis saber como é que o cachorrinho estava, se eu estava cuidando bem do cachorrinho. Nada. Só me entregou o cachorrinho, assim, ó, e tchau, leva o cachorrinho. Que coisa, né, gente? Se eu tivesse uma cachorra e a cachorra aparisse, e depois se alguém aparecesse pra pegar os cachorrinhos, eu ia querer saber, né, gente? E aí, você tá cuidando bem do cachorrinho? Como é que você tá fazendo? Será que é normal ela não ter me perguntado nada depois? Como é que o cachorrinho estava? Será? Fico pensando, né? Muitas coisas passam pela minha cabeça, né, gente? Mas, enfim, eu queria falar isso pra vocês. Então, gente, agora o meu cachorro tá aqui do meu lado, viu que eu estou vendo ele. E eu vou começar a ler aqui os comentários de vocês. Esse vídeo, com certeza, vai ser um vídeo bem longo, porque eu vou ler todos os comentários de vocês. E eu dei uma olhada aqui, tinha quase 100. Deixa eu ver. E eu gosto de ler os comentários todos de vocês. 94 comentários tem aqui, que é do meu vídeo onde eu mostro aqui a finalização do corredor, né? Que agora ficou pronto e ficou até melhor do que eu imaginava. Gente, eu fiquei assim nos primeiros dias pensando, ó, eu poderia tirar essa paredinha, né? Mas agora, gente, com a paredinha ali fez todo o sentido, né? E da minha próxima obra aqui em casa, algumas de vocês, eu dei uma olhada aqui rapidamente por cima, já comentou algumas coisas que eu queria responder pra vocês, porque no meu próximo vídeo de manhã cedo, que eu já deixei ele gravado já, no meu próximo vídeo, eu vou mostrar que eu estava lá escolhendo os revestimentos e que eu já escolhi o revestimento. Então, eu preciso explicar por que que eu consegui esse revestimento assim, por que que eu escolhi esse revestimento, certo? Eu já mandei algumas mensagens de vocês pro Guilherme, postei lá no meu status, o Guilherme viu, e ele agradeceu bastante que vocês gostaram do serviço dele. Entendeu, gente? Já aviso aqui vocês também que o Guilherme que vai fazer a minha próxima obra, o meu próximo serviço aqui em casa, certo? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui, ler os comentários de vocês. Queria falar só mais uma coisa, O Vegas dormiu comigo no meu quarto novamente, gente. E, ó, ele dormiu lá uns 4, 5 dias já. Ele não faz xixi lá, ele não faz cocô, se comporta direitinho, gente. E eu queria falar pra vocês uma coisa, eu também penso igual vocês, algumas de vocês. É normal, gente, alguns não gostarem de cachorro, eu entendo, gente. Só que, neste caso, no caso do meu cachorro Vegas, eu até, gente, penso como vocês, que cachorro não é lugar de casa, né? Não é lugar de cachorro ficar entrando, quarto não é lugar de cachorro ficar entrando, tanto é que ele nem entrava lá dentro do quarto, gente. Mas, agora, é um caso específico do Vegas ter perdido o irmãozinho dele, o companheirinho dele, né, gente? Então, ele já fica aqui muito tempo sozinho. Aí, se eu ficar só um pouquinho com ele, depois já ir dormir, ele pode acabar pegando uma depressão, uma depressão canina, uma depressão forte, e o pior pode acontecer com ele. Então, e eu ainda estou trabalhando dobrado, então, pra que ele fique o máximo tempo comigo, gente, ele tem que dormir comigo, entendeu? No mesmo quarto ali comigo. Por isso que ele está dormindo comigo, certo? Pra que ele se sinta menos sozinho e que eu burgue um pouco assim, né, a solidão dele, entendeu, gente? E graças a Deus, esses dias, né, o Guilherme passou os dias aqui em casa, né, e o Vegas fez companhia pra ele ali, né, gente? Apesar que o Vegas ficou ali no fundo, né? Mas, enfim, pelo menos o Vegas vê que tem alguém aqui. Vocês entenderam, gente? Eu também penso como vocês, que cachorro não é lugar de ficar dentro de casa, entendeu? Mas que nesse caso do Vegas, quando eu estou aqui, ele tem que ficar comigo, gente, porque senão depois vai ser pior, né? Caso ele se sinta muito deprimido, entendeu? Eu espero ter sido claro com vocês, ok? E, por enquanto, não tem nenhum problema dele dormir no quarto comigo, não, gente. Ele está se comportando, não está mijando lá, não está cagando dentro do quarto, entendeu, gente? Vamos lá? Eu vou começar aqui a ler os comentários de vocês, ok? A Eronil de Silva, gente, eu vou ler todos os comentários, tá? A Eronil de Silva comentou, ficou o show de bola, ficou o mesmo, Eronil de Silva, muito obrigado. Marisa de Freitas Barbosa, Bom dia, Fiorello, ficou muito lindo, parabéns, bom gosto. Eu estou olhando para cá porque eu estou lendo os comentários aqui, viu, gente? Muito obrigado, Marisa de Freitas Barbosa. E a Vanes Nunes comentou, ficou lindo, parabéns, coloca um lustre bem bonito aí. Gente, tem alguns comentários ali que as pessoas já mataram a minha charada e eu fico assim pensando, como que os seguidores pensam como eu? Alguns de vocês têm as mesmas ideias que eu, gente. Gente, meu Deus, eu já pensei em colocar um lustre ali também, mas custa caro, mas quem sabe, né? Quem sabe? Mãe, obrigado pelas dicas, gente. Marcia Rocha, ficou top, ficou mesmo Marcia Rocha. Nossa, eu estava ansioso para liberar esse vídeo para vocês, gente. Elizabeth Queiroz, show, top 10, parabéns, Fiorello, e bom dia. Boa noite, Elisete, mas Elizabeth, Elizabeth Queiroz, quando você estiver assistindo isso aí, já é um outro dia, ou madrugada, não sei, mas enfim, tá? Ficou show mesmo, muito obrigado. Maria das Dores de Souza, nossa, que perfeição, agora sim, você encontrou um bom pedreiro, que Deus te abençoe, meu anjo, beijos. Sim, gente, graças a Deus, né? Depois daquela trajetória toda atrás de um pedreiro, né? Encontrei o Guilherme, né? Graças a Deus, obrigado, senhor. Guilherme trabalha direitinho, gente, ele já construiu até casa, então ele sabe o que está fazendo. E como vocês podem ver, ele fez o serviço bem feito, certo? Silene Nunes, bom dia, eu amei, boa noite Silene Nunes, ainda bem que você gostou. Maria Veloso, bom dia Friorelli, ficou muito bonita a parede, você está feliz, cada vez fica linda a sua casa, serviço perfeito, parabéns ao pedreiro, Ricardo, um abraço. é o Guilherme Maria Veloso, o nome dele é Guilherme, mas você entendeu, né? Ficou bom mesmo o serviço dele. Sônia Cecílio, bom dia Fiorello, ficou muito lindo, parabéns, curta seu lar com saúde e paz, Deus te abençoe, sucesso querida, muito obrigado Sônia Cecílio, Tânia Caval, ficou maravilhoso, lindo demais, amei, o corredor ficou maior no meu ver, eu também acho que o corredor ficou maior, viu gente? Parabéns Fiorello, mais uma vitória, graças a Deus, verdade, parabéns pro rapaz, ficou perfeito o trabalho dele, Deus abençoe, ele abre muitas portas pra ele trabalhar, boa sorte, sucesso, beijos Fiorello e Vegas, muito obrigado Tânia Caval, obrigado pelo carinho, por você estar aqui sempre, o Guilherme também está precisando trabalhar, gente, quem tiver um serviço pra ele, ele está aceitando, hein gente? Gente, e eu fiquei impressionado com o rejunte, né? O rejunte concluiu todo o serviço, né? Ficou assim perfeito, né gente? Eu achei que ficou perfeito, né? Maria Veloso, é Guilherme, ela acabou de comentar, é Guilherme ou Ricardo, qualquer um dos nomes, é Guilherme, Maria Veloso, Guilherme é o nome dele, Magda Titon, parabéns ao Guilherme, pelo trabalho bem feito, e pela honestidade, de ficar numa casa sozinho, sem tocar em nada, e Fiorello, parabéns, e Fiorello, parabéns pelas ideias do corredor, colocar azulejo, ficou lindo demais, beijos, Magda, o seu comentário foi um dos que eu mandei pro Guilherme, pra ele ver o que vocês estão comentando, mas ele assiste alguns vídeos meus, então ele sabe, e ele agradeceu demais, que vocês gostaram também do serviço dele, gente, o Guilherme é muito bonzinho, gente, gostei bastante do serviço dele, e vocês acreditam que ele não usou nem o meu banheiro? Não usou, gente, porque eu tinha jogado água sanitária no vaso, e quando eu cheguei de noite, a água sanitária ainda estava lá, quer dizer, nem o banheiro pra fazer xixi, ele usou, gente, vixe, é, meu Deus, ele cuidou direitinho daqui mesmo, gente, e aí eu peguei confiança no Guilherme, gente, porque tinha alguns outros, que eu, meu santo não bateu com um dos outros, como eu já falei pra vocês naqueles outros vídeos, né, mas com o do Guilherme bateu, gente, porque eu tinha que deixar eles aqui dentro de casa, e pro meu serviço, né, que eu não posso ficar aqui o tempo todo, né, gente, aí, mas do Guilherme eu gostei, eu senti confiança no serviço dele, gente, Rosimeire Correia, ficou lindo, ficou mesmo, Rosimeire Correia, Helena Keiko Yoshikaiwa, ficou lindo, muito obrigado, Helena, ficou mesmo, Vânia Maria C. Araújo, bom dia, bom dia, Vânia, ficou mais amplo, gostei muito, gente, eu também achei, eu também achei que ficou maior, né, deu amplitude pro corredor, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês me assistirem, Maria Laurentino, bom dia, Fiorello, você merece tudo de bom, Deus te abençoe sempre, amém, Maria Laurentino, muito obrigado, Penha Fernandes, nossa, outra casa, projetada pelo Fiorello, você luta muito, certeza que muitas vitórias, chegarão na sua vida, Deus é bom o tempo todo, que gracinha, Penha, o seu comentário, ainda bem, que você me entende, que você sabe bem interpretar as coisas, que você vê o meu sacrifício, porque tem horas assim, gente, que eu penso assim, puxa vida, será que ninguém, ninguém vê o tanto que eu trabalho, será que ninguém vê isso, gente, eu fico assim pensando, por que que eu trabalho tanto, né, porque, sei lá, gente, quando a gente mora sozinho, parece que algumas coisas que a gente faz é em vão, que ninguém tá vendo a gente, se não for a gente mesmo, entendeu, mas ainda bem que eu gravo todos os vídeos pra vocês, porque daí, eu me deparo com comentários igual da Penha aqui, que a Penha sabe me interpretar tudo bem as coisas que eu falo, né, ainda bem, Penha, muito obrigado, Dinaura M. Peixoto, no final do corredor, vai pintar, vai demorar um pouco para abrir a porta do fundo, vai dar um acabamento por enquanto, sim, Dinaura, eu pretendo mandar pintar ali, só que não é agora, é depois que eu colocar uma porta aqui na sala, a porta que eu quero, né, aí, quando o pintor for vir aqui, para pintar a parede de novo, né, porque vai ter que quebrar ali, etc e tal, aí ele já pega e já faz ali, porque daí tem que pintar o teto também, né, porque deu diferença no teto, né, aí ele já faz pra mim tudo isso, mas, porém, no entanto, todavia, está ótimo como está, neste momento vai ficar daquele jeito ali, só se me der a louca amanhã e hoje eu mandar o pintor vir aqui, gente, só pra passar uma tinta mesmo, mas está ótimo por enquanto, nesse exato momento, gente, tá bom? Daqui a pouco eu falo uma outra coisa pra vocês, entendeu, Dinaura, é isso, Ivete Veiga, bom dia, Fiorello, boa noite, Ivete Veiga, Deus abençoe você, que lindo, parece que é enorme esse corredor, parabéns, muito bom gosto, não, você é puro capricho, queria filha assim como você, a Ivete, muito obrigado, Ivete, e a Dinaura MPixoto comentou de novo, mas se vai pôr o revestimento na parede do quintal, você vai ter que quebrar para abrir a porta do fundo do corredor, vai perder material, sim, Dinaura, eu vou mandar colocar o revestimento em toda a parede ali, do lado de fora, porque não dá pra colocar só um pouco e depois a outra metade, não, porque ali tem um problema de infiltração, então para que eu resolva o problema da infiltração, eu preciso de colocar o revestimento ali em tudo, depois quando eu abrir ali para estar construindo a casa, aumentar mais a casa para o fundo, aí quebra ali para aumentar a casa para o fundo e faz ali a segunda parte, aí não importa se eu vou perder, vai quebrar uma parte depois, mas eu não posso deixar uma parte ali sem colocar o revestimento, porque senão seria burrice da minha parte, não vai adiantar de nada e a infiltração ainda vai continuar ali, entendeu? Porque mesmo ali no corredor, eu ainda estou vendo até daqui que ali ainda tem um pouco de infiltração, então o problema ali é a infiltração, precisamos de resolver o problema da infiltração, tem que colocar o revestimento, quando eu for aumentar a casa para o fundo, a parte ali onde eu vou colocar a porta para aumentar, terá que ser quebrada, mas isso é só no futuro, por enquanto vamos resolver o problema da infiltração, gente. Amandeli Alves, bom dia, ficou lindo, muito obrigado Amandeli Alves, Ana Cláudia, ficou muito chique, top, parabéns, também achei que ficou chique do Ana Cláudia, Irene Havagnani, ficou lindo, maravilhoso, ficou mesmo Irene, ficou bem bonito, Roseli Victor Ribeiro, lindo, você tem bom gosto, muito obrigado Roseli, eu já tinha tudo pensado mentalmente na minha cabeça há anos atrás, só agora que eu coloquei em prática, como eu já tenho vários outros planos para o futuro também, me falta o dinheiro. Ivete Rodrigues, bom dia, ficou mesmo lindo Fionel, que legal te ver feliz assim com sua casinha, que Deus te proporcione cada vez mais bênçãos, abraçados, muito obrigado Ivete Rodrigues, é porque eu concluí uma etapa, eu fiz tudo o que eu queria fazer, entendeu gente? Sueli Bonfim, ficou um show, parabéns pelo seu bom gosto, muito obrigado Sueli Bonfim, Maria Garbi, maravilhoso, top, construção é um saco sem fundo de tanto gasto, né? Sim, Mari, eu estou vendo isso, viu? Mas no final compensa, principalmente quando fica do nosso gosto, parabéns, sim Mari, ficou bem do meu gosto, dessa vez ficou bem assim do meu gosto mesmo, e no primeiro dia eu fiquei aqui com o Guilherme, acompanhando o serviço dele também, né gente? Para já não tem nenhum erro, né gente? Marisa Duarte, parabéns, ficou muito lindo, muito obrigado Marisa Duarte, Elza Pereira Françoso, Oi, bom dia Fiorello, boa noite Elza, olha, eu também amei a sua parede, mas ficou linda demais, eu também achei, ficou muito, fico muito feliz, por você te ver feliz, é bom, tá meu querido? Um grande abraço, fica com Deus, e desejo que seja feliz, sempre, tá até Fiorello, muito obrigado, Elza Pereira Françoso, tudo que você me deseja, eu desejo em dobro para você, viu Elza? Jussara Sheibow, bom dia Fiorello, boa noite Jussara, porque agora que eu estou lendo, hein gente? Ficou lindo, parabéns, muito obrigado Jussara, Sônia Maria Campochi, ó, Fiorello, maravilhoso, você teve bom gosto, nota mil, muito obrigado Sônia Maria, Alice Barbosa, bom dia, ficou top, muito obrigado Alice Barbosa, Elaine Cristina Sérgio, eu acho sim, ficou lindo, muito obrigado Elaine Cristina Sérgio, ela faz uns bordados maravilhosos, gente, a Elaine Cristina Sérgio, que eu acompanhei lá no Facebook, eu vejo, Renata Aparecida, gente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se você não for inscrita, ou inscrito, Renata Aparecida, adorei, que profissional, custou, falou certo, viu Renata, custei achar um pedreiro, e custou, mas achou o profissional exemplar, caprichoso, parabéns você pelo seu esforço e pela arte, gente, Renata, lembrei aqui uma coisa que eu queria falar para vocês, gente, sabe esse sufoco aqui que a Renata falou, que eu custei achar um pedreiro, pois é, gente, no dia que o menino estava aqui, vários outros me procuraram naquele dia, ah, mas agora que vocês vêm me procurar, agora é tarde, né queridos, agora já arrumei o Guilherme, mas graças a Deus, né, com o Guilherme deu certinho, gente, mas eu fiquei impressionado, certo, eles tinham outros serviços, né gente, e quando viu que eu realmente ele ia precisar, nem me deram atenção, mas depois vieram atrás, aí já era tarde demais, né, mas graças a Deus apareceu o Guilherme na minha vida, graças a Deus, gente, Renata Aparecida, cada etapa é uma satisfação, sim Renata, é uma satisfação, cada etapa, Lenir Machado, muito lindo, parabéns, sim Lenir, ficou bem lindo mesmo, e ela comentou de novo, Fiorello, faz tua lavanderia nos fundos, gente, vocês são capriciados, é, nos fundos, é bem grande aí, traz, vai, tá uma bela, de uma lavanderia, e onde é hoje, aumenta a cozinha, vai ficar uma grande casa, sem Lenir, é exatamente isso que eu pretendo fazer, mas, eu tenho uns outros planos aí, que eu tenho que demorar, esperar o tempo passar um pouco, para que eu concretize, mas é mais ou menos isso que eu pretendo fazer mesmo, você está certa, certa, praxe, Lu de Juiz de Fora, que lindo, Fiorello, como falei, você teve muito bom gosto, e o pedreiro fez um serviço perfeito, parabéns para os dois, muito obrigado, e o Guilherme também trabalhou aqui direitinho, gente, teve um dia que ele ficou sem vir, falou que estava meio aduentado, meio não quis vir, aí eu deixei ele, não vim, gente, falou que vinha só depois do almoço, eu falei, não, pode descansar hoje, Guilherme, Inês Pinheiro, parabéns Fiorello, sua casa está ficando linda, um bom dia, beijos e abraços, fica com Deus, sim Inês, devagarzinho, né, mas está ficando do meu jeito, até que enfim, né gente, e até que aleluia, né gente, aleluia, Maria José da Silva, chique demais, amei, lindo de verdade, muito obrigado, Maria José da Silva, Dilete Júri Betis, Oi Fiorello, meu querido, ficou lindo o corredor, parabéns, você tem bom gosto, beijos querida, muito obrigado, Dilete Júri Betis, Luzenita Maria, parabéns, ficou lindo, símbolo, ficou lindo mesmo, Solange Silva, bom dia, que corredor escândalo, show, ficou lindo, bom, profissional, carinhos no Vegas, e beijo no seu coração, que Deus te faça prosperar, mais e mais, amém, Solange Silva, que Deus te ouça, Sofia Rodrigues, bom dia Fiorello, ficou lindo e perfeito, parabéns, muito obrigado, Sofia Rodrigues, Angela Santos, bom dia, que lindo, espetáculo de casa, amei, ficou lindo mesmo, deu grandiosidade, gente, ao corredor, Adriana Zepio, ficou mara, parabéns, muito obrigado Adriana, e ela comentou de novo, coloca um espelho grande, nessa parede do fundo, bom Adriana, várias outras seguidoras, também me falaram, a mesma coisa que você, e, eu não pretendo, colocar espelho, não pretendo, colocar nada, porque, qualquer coisa que eu coloque ali, no futuro, será um prejuízo para mim, porque daí, eu vou ter que tirar, para estar aumentando a casa ali, para o fundo, porque eu vou ter que colocar uma porta ali, né gente, então não dá, é melhor dar só uma pintada, pintada nele, no futuro, tá gente, que eu também não vou pintar ali agora não, por enquanto, vai ficar desse jeito mesmo, ok, Maria Martins, parabéns pela conquista, ficou lindo, Jesus abençoe, muito obrigado, Maria Martins, muito obrigado, Maria Martins, você é nova aqui, né, porque eu nunca tinha visto aqui, a sua fotinha, porque eu estou vendo aqui, a sua fotinha, você é nova aqui, né, Darcy Marques, maravilhoso Fiorello, Deus te abençoe, amém, Darcy Marques, ah, esse aqui, eu queria falar para vocês, que eu dei uma olhada assim, rapidinho, e eu queria falar para vocês, gente, que eu vou começar a falar aqui agora, Maria de Lourdes, Santos Francisco, bom dia Fiorello, boa noite Maria de Lourdes, tá tudo um sonho, parabéns, sobre a parede do quintal, você já pensou em colocar o mesmo revestimento que você colocou no tanque? Eu acho que ia ficar bonito, e você o que acha? Como, como com o tempo, você vai tirar o tanque desse corredor, ficaria bom, né, e no resto da parede do corredor, continuar com o mesmo revestimento, assim a casa não ficava tão berrante, o que você acha? Fica com Deus, meu filho, bom, vamos às partes, Maria de Lourdes, sim, eu já tinha, já tinha tido essa mesma ideia que vocês, todas as vezes que eu falei, que eu já tinha pensado numa coisa, num outro revestimento, lá no fundo, era esse mesmo revestimento do tijolinho, gente, eu tinha pensado em colocar ali na parede do fundo, o revestimento do tijolinho, já tinha ido lá na loja de revestimento, feito o orçamento, cada metro daquele revestimento era 18,90, já tinha feito tudo, gente, porém, como no fundo, precisa de 36 metros, Maria de Lourdes, ficou assim, muito, mas muito, 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 muito caro, e eu não sabia como é que eu ia fazer para eu pagar isso, e, gente, aí eu vou resolver ali o problema da infiltração nos quartos, colocando o revestimento, né, então, aí eu fiquei pensando, e fui em vários outros lugares, hoje já, atrás desses dias, né, de outros revestimentos, né, de alguém que me vendesse um outro revestimento, até que não fosse do tijolinho, né, porque o do tijolinho estava caro, não estava caro, mas assim, para 36 metros, fica muito caro, aí não achei não, achei uns outros que eu não gostei, muito, e falei assim, não, eu tenho que ir lá na Rio Pisos, e ver lá o revestimento do tijolinho, vou dar um jeito lá, né, porque eu fui lá hoje, conversei com eles, etc, e tal, né, aí, quando eu cheguei na Rio Pisos, hoje, que é o meu próximo vídeo, eu vi um outro revestimento lá, que estava na promoção, e eu gostei dele, né, que é parecido, ou semelhante, quase um tijolo, meio cinza, né, e ainda, bem mais barato, do que o outro, entendeu, gente, aí, eu passei a mão nele, ele é meio áspero, ele é cinza, o Vegas faz xixi lá, já ajuda a não manchar muito, porque é cinza, então, foi o que eu gostei, certo, aí, Maria de Luz, como eu já tinha te falado, eu já tinha pensado a mesma coisa, que você pensou, e para o fundo, seria mesmo, o revestimento do tijolinho, porém, nesse momento, ficou muito caro, e eu fui na Rio Pisos hoje, e achei um mais em conta, e como é 36 metros, eu preferi o outro mais em conta, que daí, eu economizei, sabe quanto, gente, quase 200 reais, trocando o revestimento do tijolinho, pelo outro que eu escolhi, 200 reais, gente, dá para fazer várias outras coisas, com 200 reais, tá, então, valeu super a pena, a sua ideia, Maria de Lourdes, eu já tinha pensado, e como você, me acompanha aqui, você já sabe também, que eu tenho pretensão, de fazer a lavanderia, lá para o fundo, no futuro, você sabe disso, aí, você até comentou aqui, né, para não, colocar um outro revestimento ali, para não ficar tão chamativo, tão berrante, né, pois é, como eu vou, quebrar no futuro, aquela parede ali, da cozinha aqui, né, para estar aumentando aqui, a cozinha, e fazendo só uma parte aqui, da cozinha, aquele revestimento ali, de tijolinho, vai sair, e eu quero colocar tudo branco, para ficar mais claro aqui, e ajudar, eu mostrar para vocês, com mais clareza nos vídeos, aí, aquele revestimento, do tijolinho, ele vai sair dali, porque eu pretendo, dar uma clareada ali, total, mas isso só no futuro, entendeu, mas também, se no futuro, eu mudar de novo, quiser colocar um revestimento ali, bem berrante, eu coloco, porque vocês sabem, que eu sou doido, entendeu, gente, é isso, Mario de Lourdes, respondi, acho que sim, né, Rosinete Silva, show, muito obrigado, Rosinete Silva, Vanessa Teixeira, merecidamente lindo, também, achei que ficou lindo, Vanessa Teixeira, meu jeito de ser, linda essa cor, também, achei, viu, meu jeito de ser, Cláudia Silva, Cláudia Silva, ficou show, parabéns, muito obrigado, Cláudia Silva, também gostei bastante, Fiorello, sua casa ficou linda, parabéns para o Guilherme, Maria Fátima Alves, eu já mandei os comentários de vocês, com o Guilherme, e ele ficou agradecido, viu, muito obrigado, Aparecida Tomaz, você merece, Fiorello, trabalha muito, e sua casa vai ficar do jeitinho que você quer, devagar, a gente chega lá, parabéns, Aparecida Tomaz, você entendeu direitinho, é a casa ficar do jeitinho que eu quero mesmo, você está certa, Marcilene Alves, ficou muito bonito, parabéns, meu querido, muito obrigado, Marcilene Alves, canal Maria Moraes, deveria ter usado um rejunte mais fino, iria ficar mais imperceptível, mas para mim está ótimo como ficou, viu, Maria Moraes, está ótimo como ficou, eu gostei super do resultado, tá, Marcilene Alves, a impressão que dá, é que o corredor ficou maior e mais alto, sim gente, é essa impressão que dá mesmo, viu, você está certa, Marcilene Alves, Gilvânia Nunes, ficou chique que só, ficou o mesmo, viu, Gilvânia Nunes, até eu fiquei surpreso, gente, e a Gilvânia Nunes, Nunes comentou de novo, parabéns para o moço, que trabalha muito bem, muito obrigado, Gilvânia, e ele vai voltar aqui para fazer outros serviços para mim, Marcilene Alves, engraçado Fiorello, os pedreiros aqui do Rio, cobra tanto o metro dos pisos, quanto nos recortes, o mesmo valor, pois é Marcilene, o Guilherme me cobrou R$20,00 a cada metro, e os recortes aqui, ele me cobrou R$50,00, certo? É isso, cobrou R$50,00 os recortes, Vilma Pereira, quando vejo sua felicidade, com uma coisa que para muitos é tão simples, vejo que de nada adianta aquelas mansões faraônicas, o que importa é o que nos deixa feliz, a sensação de lar, teto, minha casa, Vilma Pereira, você está de parabéns, porque é exatamente isso que eu sinto, minha casa, gente, daqui ninguém vai me expulsar mais, porque vocês conhecem minha história, vocês sabem que eu já fui expulso de casa, etc e tal, então, aí, quando eu vim para cá, é uma casa que me entregaram, gente, eles só me entregaram uma casa, com teto, que não tinha nada aqui, entendeu? Ah, que legal, agora você tem uma casa, mas é só uma casa, gente, aí, agora, ela está ficando do meu jeito, aí, é a minha casa, entendeu? É uma casa que eu pensei bem, entendeu, gente? Pensei bem assim, como fazer, o que deu certo, o que não deu certo, entendeu? E vem daí essa alegria minha, essa satisfação, entendeu? Vilma Pereira, Fabiana Rodrigues, estou muito feliz por você, glória a Deus, ficou lindo, você tem ótimo gosto, me falta meu dinheiro, Fabiana, Vera Lúcia Lucinha, boa tarde, Fiorello, boa noite, Vera Lúcia Lucinha, ficou maravilhoso, perfeito, amei, parabéns, você merece, agora você ama, cada vez mais, seu canto, né amigo, beijos, sim, Vera Lúcia Lucinha, cada coisa que eu faço aqui, cada vez mais, eu gosto mais e mais daqui, Sueli Pereira, Chiquérrimo, amei, também gostei bastante, vocês sabem que eu fui hoje, lá na Rio Pizos, né, o dono de lá, falou assim, que uma funcionária dele também me acompanha, né, que viu o revestimento pronto, e ela ficou admirada, o tanto que ficou bonito, até eu fiquei impressionado, gente, até ela também, vit Maria, Vilma Belloni, bom, e sendo que eles que vendem, né gente, não era pra eles estar acostumados, né, mas até eles ficaram impressionados, Vilma Belloni, bom dia Fiorello, boa noite Vilma, realmente ficou muito lindo o corredor, parabéns ao pedreiro, adoro ver sua carinha de felicidade, você merece todo o seu esforço, muito obrigado Vilma, muito obrigado por vocês aqui sempre, às vezes, você, você, enche o meu saco com açúcar, com seus comentários, fica assim pensando, mas gente, pra que que ela fala do essa, mas essa que é legal, você é gente boa, mas não passa muito raiva não, hein, não fica mandando fazer as coisas não, que eu não gosto de ser mandado não, hein, beleza? Maria Ivonete, nossa Fiorello, como você está aguentando essa rotina de cobrir férias, a impressão que você não dorme, você é córtex, beijo, Maria Ivonete, é porque eu estou precisando do dinheiro, tá? Eu fui avisado que eu iria cobrir férias, na segunda-feira, e eu começaria na quarta, então, eu não tive nem tempo de decidir assim, se eu queria ou não, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo pra vocês, já faz uma semana, eu estou dormindo, em média, três, quatro horas, no primeiro dia, eu não dormi, dormi praticamente uma hora, que foi justamente no dia, que o meu cachorrinho tinha morrido, é exatamente uma semana atrás, gente, foi uma sensação horrível, minha casa parecia que alguém assim, físico, uma pessoa de carne e osso, tinha falecido aquele dia, porque foi uma coisa assim, horrível, e isso aconteceu de noite, o cachorrinho morreu de noite, na manhã cedo, eu já tinha que sair pra trabalhar já, pra começar a cobrir férias, foi horrível, horrível, gente, e hoje está fazendo uma semana, foi horrível, gente, foi horrível, horrível, mas é assim, Maria Ivonete, é que eu preciso, né, preciso, e eu estou fazendo isso, porque eu tenho outros planos, sem dinheiro, como é que a gente faz as coisas, né, Maria Ivonete, mas, eu ganho mais aqui com vocês, com os meus vídeos, do que no meu serviço, tá, gente, Maria Lúcia, Boa tarde, Fiorello, parabéns, ficou muito bonita, muito show, esse é mesmo, uma mão de fada, gostei bastante também, do serviço dele, viu, Maria Lúcia, Helena Galhardo, amei, muito obrigado, Helena Galhardo, é quase um trava-língua, seu nome, né, Helena, Helena Galhardo, tem que falar assim rápido, Helena Galhardo, Helena Galhardo, Fabiana Costa, cheguei, Fabi, muito obrigado, porque toda vez que você chega aqui no canal, você já vem assim, cheguei, muito obrigado, viu, Fabi, por você estar aqui, sempre, por você me assistir, tá, cheguei, boa tarde, Fiorello, boa noite, Fabiana Costa, agora que eu tô lendo, Deus abençoe, nossa querida, tô, tô chocadérrima, sua casa está incrível, linda, que perfeição, você merece, parabéns, trabalha muito pra ter uma casa, do seu jeito, como você deseja, ótimo trabalho do Pedreiro, parabéns para ele, ah, meu Deus, amiga, mesmo incrível, lindo esse corredor, ficou tão bonito, eu adorei, a Fabi gosta bastante de mim, gosta de assistir, ele está sempre aqui, muito obrigado, Fabiana, muito obrigado, Eunice Zanin, parabéns, ficou maravilhoso, que Jesus te abençoe, amém, Anilce Zanin, Evanir Miranda, ficou maravilhoso, parabéns, Guilherme, você é 10, Evanir, Guilherme não é 10, Guilherme é 1000, o melhor do Brasil, Bete Sarita, comentou 5 estrelas para mim, muito obrigado, Bete Sarita, Cleo Rodrigues, como ficou diferente, uau, muito aconchegante, parabéns, você merece mais e mais sucesso, muito obrigado, Cleo Rodrigues, Lourdes Marques, nossa, que lindo, ficou ótimo, muito obrigado, Lourdes Marques, e ela comentou de novo, parabéns, amigo, que eu tô falando, você é demais, muito obrigado, Lourdes Marques, Tereza Burnick, ficou lindo mesmo, você merece, tudo de bom, beijos, Fiorello, muito obrigado, Tereza Burnick, Josefa Silva, Fiorello de Deus, ficou muito lindo demais, nossa, o Guilherme trabalha muito bem, bem, parabéns, ficou mesmo, José, ficou muito bonito, gente, até eu fiquei admirado, ainda bem que eu consegui captar a mesma impressão que eu tive, pra vocês também, terem a mesma impressão, que foi na hora que eu cheguei aqui, que eu vi, falei assim, nossa, ainda bem que eu não mandei tirar a paredinha, porque ficou muito bonito, porque ficou mesmo, gente, se tivesse tirado a paredinha, eu não tinha dado essa impressão final aqui, entendeu? Cristina Meirelles, lindo, muito obrigado, linda, Cristina Meirelles, Rosimeiriana de Matos Mendes, comentou uns emojis aqui, de feliz, joinha, de paz, muito obrigado, Rosimeiriana de Matos Mendes, agora ela comentou de novo aqui um comentário, ó, amiga, a gente tá um calor aqui, é por isso que eu tô suando, viu? E eu acabei de chegar do serviço, tô gravando aqui com vocês, pra daí depois, eu comer alguma coisa, dormir e sair de madrugada pra trabalhar, amiga, mesmo que você for por uma porta aí, se você for demorar muito, depois você não achar o revestimento, pra readequar a porta, sai de linha, aí tem que comprar peça que sai bem mais caro, quando você puder, compre pelo menos duas caixas, e guarde, só uma dica, eu já passei por isso, ah, mas sobrou aqui uma caixa também, viu, Rosimeir, aí ela comentou de novo, daqui, amiga, não dá pra ver direito, aí no corredor escuro, no chão, é uma soleira de granito, ou ficou um buraco, é o lugar que era a parede? sim, é uma soleira de granito, tem dois pedacinhos do lado ali, que era onde era a parede, porque ali era a porta, né, né, Rosimeir, ali era a porta, e é a soleira da porta, certo? Mas no futuro, eu mando fazer uma soleira ali, do tamanho certinho, pra ficar ainda melhor, viu, viu, Rosimeir, é uma soleira, tá? E aí, ela comentou aqui de novo, agora que vi, você, sobrou uma caixa do revestimento, é que sobrou, viu, Rosimeir, e sobrou uma caixa do revestimento, viu, Joyce Renovato, ficou lindo, ficou mesmo, Joyce, muito obrigado por você estar aqui, por você comentar, Elisaura Afonso da Silva, parabéns, você é um cara muito criativo, faça se você quiser, é claro, conceito aberto na sala e cozinha, vai otimizar o espaço, além de ficar moderno e prático, abraço. Elisaura, vou te falar uma coisa, para os meus planos futuros aqui da sala, eu não quero conceito aberto não, até porque, onde aqui está, onde vocês estão apoiados, é o balcão, e eu acho o balcão, para a casa pequena, o ó, porque qualquer coisa que você põe, fica parecendo bagunça, que a casa está bagunçada, eu pretendo acabar com isso, aí, aquela televisão lá, aquele painel de lá, vai vir para cá, aqui eu vou subir uma parede, e vou fechar mais aqui a sala, para ficar só uma salinha mesmo, eu não gosto, Elisaura, de conceito aberto, eu não gosto, não é para mim, é para outras pessoas, não é para mim, a primeira coisa que eu entrei aqui nessa casa, que eu vi, que eu odiei, foi o balcão, por isso que é aqui, essa metade aqui dessa parede, já entrei de cara, e já odiei, não gostei, eu não gosto de balcão, não gosto, você vai colocando as coisas aqui, gente, vira uma bagunça, tá Elisaura, mas quem gosta de conceito aberto, gente, ela está certa, mas eu não gosto de conceito aberto, e eu não pretendo não, aqui eu pretendo subir até lá em cima, trazer minha televisão para cá, e depois reposicionar ali o sofá, que ali vai ficar até maior, desse jeito que eu estou falando para vocês, tá, obrigado pelo conselho de vocês, Denise Conceição de Oliveira, tá lindo mesmo, agradeço a Deus por tudo, ele lhe mandou a pessoa certa, também acho, gente, esse é o ano Fiorello de gratidão, nem tanto, né, agradeça a tudo, trabalho, alimento, sua casa, e esse profissional que fez esse serviço, aqui na minha, na linha casa, eu sou, aqui na minha casa, eu sou a cabeça de tudo, mãe, pai, amo tudo o que ele faz, Denise, que gracinha o seu comentário, né, mas Denise, eu agradeço sim a Deus, só que infelizmente, né, esse ano foi um ano bem difícil para mim, né, minha festa de aniversário, foi cancelada, eu perdi milhares de reais, agora o meu cachorrinho também acabou falecendo, né, eu dei uma engordadinha, então, é um ano capricioso para mim, difícil. Fabiana Rosa, parabéns amigo, muito lindo, Fabi, ficou mesmo, ficou lindo, Irani M, que benção, mais uma vitória, você merece, lindo, beijos, beijos Irani, muito obrigado, Rosângela Macmillan, boa noite, amei, muito lindo, parabéns, muito obrigado, Rosângela, Elisete Silva, boa noite, o corredor ficou lindo, parabéns, muito obrigado, Elisete Silva, Dolores Rodrigues Duarte, parabéns Fiorello, ficou muito bonito, Guilherme é top, arrasou, Guilherme arrasou mesmo, gente, Elisete Galvano, ficou maravilhoso, Fiorello, beijos, beijos Elisete Galvano, Evaneide Souza, nossa senhora, ficou linda, e a Evaneide aqui, é a última que comentou, ela comentou faz uma hora, eu li todos os comentários de vocês, que é uma forma de eu agradecer o carinho, a paciência de vocês, por vocês estarem aqui me assistindo, meu cachorro está aqui do meu lado, gente, vou finalizando esse vídeo por aqui, gente, que eu vou fazer alguma coisa ali para eu jantar, dormir, se der, já publico esse vídeo para vocês, depois tem um vídeo mostrando, eu indo lá na loja, escolher o revestimento lá na Rio Piso, fui super bem atendido dessa vez, gente, é isso, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, sempre por vocês me assistirem, e eu consigo fazer bastante coisas, porque eu tenho vocês que me assistem, tá, então muito obrigado mais uma vez, tá bom, é isso, gente, um beijo para quem quiser, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau, que já é de manhã cedo, curte o vídeo, ó, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,